Aqui rola um momento bem único, assim, estranho, poderia dizer diferente. Assim como tem todas as entradas do Imaginal Sensorial, né, que cada vez muda aí um pouquinho o seu conteúdo, e como ele não para, né, a gente não tem esse poder, né, de interromper o fluxo, né, também ocorre pouca identificação, né, assim, porque a gente não tem uma lembrança tão grande do que era viver dias e dias preso, né, naquela mesma ideia, naquele mesmo conteúdo, né, e tal. Então agora como vem muito conteúdo, um após o outro, e a identificação não ocorre e quebra rápido, né, a loucura é assistida, assim, de uma maneira muito rápida, instantânea, e ao mesmo tempo, como caiu, não é que caiu o mal-estar, mas como que caiu aquela lamúria, aquele chororô, você tem a sensação, pelo menos é o que rola aqui, de que você voltou na normalidade, você tem uma sensação de que você está na normalidade, porque você acaba participando de conversas ordinárias de uma maneira muito mais fácil, sabe, do que antes era, e às vezes você tem a impressão de que ficou tudo muito ordinário, né, só que você esquece que você tem, que a observação desenvolveu em você, que você está vendo tudo, está observando tudo, né, não está tão identificado, assim, com o imaginal sensorial que nem estava antes. Então essa é uma grande diferença, né, mas dá uma sensação, sim, de que você voltou para a ordinariedade, dá uma ligeira sensação, e que não é verdade. Quando você percebe que a busca do contato consciente com o poder superior, a busca do divino, a busca do sagrado, a busca da iluminação, é mais um dos condicionamentos da mente adquirida, é mais uma ideia que ela captou de fora, que ela adquiriu de fora e que está correndo atrás, só mudou, antes ela colheu a informação de que ela precisava correr atrás de sexo, ela corria atrás de sexo, depois ela achou, ela adquiriu a informação que ela precisava de sucesso financeiro, aquisições, belas casas, tal, correu atrás, depois que ela viu que tudo isso falhou, ela adquire a informação de que ela tem que correr atrás do sagrado, do divino, do eu maior, do eu superior, né, e quando você percebe que tudo isso são novos loopings da própria estrutura, e cessa com isso, e fica sem correr atrás de algo, primeiro que já dá um mal-estar da síndrome de abstinência, porque você sempre esteve correndo atrás de algo, e aí vem inevitavelmente essa questão de que você está normotizando, porque você começa a participar dos ambientes, quando você ainda está nesses jogos de transferência, de sair do materialismo, do materialismo material, para ir para o materialismo espiritual, enquanto você está nisso, há aquela ideia de que você tem que estar andando com as pessoas que estão buscando o sagrado, que estão buscando o divino, como antigamente você tinha, se você quer ganhar dinheiro, você tem que andar com as pessoas que estão tendo sucesso com dinheiro. Então é a mesma história, ver que tanto num campo como no outro campo, seja no material como no espiritual, a estrutura cria essas ideias separatistas, que fica isolando o outro. Ah não, eu tenho que andar agora só com pessoas que estão falando de espiritualidade, eu tenho que estar conversando só com pessoas que falam de espiritualidade, que falam do mais fundo de si mesmos. Continua o mesmo tipo de exigência egocêntrica dessa estrutura. São jogos dela. São jogos. Enquanto não percebe isso, a mente fica criando todo tipo de frustração. Aí quando percebe isso, entra um outro lance, entra um vazio fora do comum. Porque aí, inevitavelmente, você fala, bom, e aí? Percebi tudo isso, mas não achei a resposta do que é o viver correto. Então fica essa coisa que é o que eu venho falando. Se não ocorrer um despertar além dessa percepção, fica nesse platô em que você vai participando de todas as situações, você está em todas as situações, mas nenhuma das situações dá uma liga real. Mas você também já não combate mais isso. Já não precisa mais ficar se separando de mais nada disso. O que já, para mim, já me aparenta algo muito mais leve. porque não preciso mais ficar escolhendo as ambientações, não preciso mais ficar brigando com nada. Não preciso concordar nem discordar. Eu fico só observando. Fica mais fácil. Não tem mais essa necessidade de agora eu preciso de ambientes superiores onde só se fale de espiritualidade, do sagrado, de Deus, do divino, do raio que eu parto. Porque você percebe que tudo isso são criações da mente confusa, tentando encontrar algo que tire ela da sua confusão. Quando você chega nesse processo bem avançado de descondicionamento, até mesmo essas conversas de fundo espiritualista se tornam extremamente enfadonhas e sem sentido. Você percebe que bafo de boca não cozinha ovo. O falar, falar, falar não modifica a estrutura. Nós podemos falar com a maior profundidade sobre essa busca aí que só está falando do condicionamento na realidade. Você está falando com propriedade a respeito de mais um dos condicionamentos da mente adquirida. E isso não resolve nada. Quando você percebe isso fica tudo muito vazio mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.